Música Fala galera, beleza? Pelão aqui Eu to fazendo esse avisos importantes Eu pretendo que ele seja rápido Eu resolvi gravar ele aqui no MC Central Não sei porque O ultimo vídeo não deu pra aparecer a skin Aí sei lá, eu resolvi gravar aqui Porque aqui era certeza Que ia aparecer a skin, né? Mas beleza O aviso que eu tenho pra falar, galera, é o seguinte Que os horários vão mudar Os horários dos vídeos do canal vai mudar Só que não vai dar pra mudar Hoje Provavelmente Vou mudar hoje assim No banner O banner, provavelmente eu vou atualizar ele Com os novos horários Lá pra sexta-feira, eu acho Mas é o seguinte, galera Eu vou postar agora Vídeos somente dois dias da semana Eu vou postar vídeos somente duas vezes Duas vezes por semana Mas é vídeo duas vezes por semana Eu não disse que são apenas dois vídeos Bom Eu Na sexta-feira Eu vou postar É... Um vídeo É... Eu não decidi de que ainda Mas tipo Vai ser... Provavelmente vai ser um vídeo aleatório Né? Por exemplo Pode ser o tesouro Ou pode ser... Entendeu? Qualquer série Sem ser a série Smash Nima Porque No domingo No domingo Às oito horas Vai ser o dia Das séries Smash Nima O dia das séries Smash Nima E aí vai ser o dia Que eu vou colocar... Ai Que susto, cara Como assim? Tá Beleza Continuando E vai ser o dia Que eu vou postar As séries Smash Nima Né? Vai ser... E eu vou postar Os dois vídeos De uma vez É... Por exemplo Os das duas séries Vai ser... Um de Steve Solitari E um de Pundiseus Os dois ao mesmo tempo E... Aí nos domingo Às oito horas Vai ter os dois vídeos aqui Bom Eu ainda tô pensando Ai Nossa Esse barulho de novo, cara É quando eu passo na Espeço de plate Mas tudo bem É... Eu tô pensando, galera Em fazer tipo assim No domingo Às sete horas Eu posto Um... 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 Um vídeo, entendeu? Um das duas Uma das duas séries O Steve Solitari É o Pundiseus E... Às oito Eu já posto o outro Entendeu? Aí, tipo É... Eu não sei Eu tô pensando ainda Deixa aí no comentário A sua opinião E tals Mas... Eu vou... No próximo vídeo Que eu postar Eu vou deixar Vou colocar um... Um aviso na tela Dizendo qual... Se vai ser Os dois vídeos Na mesma hora Ou se vai ser Um às sete E outro às oito Mas... Mas... Mas que vai ser No domingo vai ser Domingo vai ser O dia da machínima Aqui no meu canal Beleza? E... E vocês Pelo que vocês perceberam E vão ser Só esses três vídeos É... Vai ter que diminuir Um vídeo Por causa Até eu comprar Pegar o meu PC Gamer Né? Porque vocês estão vendo Que tá complicado Com esse computador Ele tá dando Muito problema E... Nossa Tá meio complicado E... Vai ter que ser... Aí eu vou ter que diminuir Um vídeo Mas... Inclusive Vocês veem aí O PVP com os migos Cara Nossa Mano Eu fiquei muito Fiquei muito chateado Mas tipo Eu tinha que postar Aquele vídeo Porque senão Eu não tinha outro Entendeu? Era aquele Ou ia ficar sem E eu não podia deixar Vocês ficar sem E como ele não ficou Tão embaçado Teve horas que embaçou Na hora dos PVP E tal Mas deu pra enxergar Direitinho Deu pra ver O... O... O som Não ficou estragado Então isso Já, né Não ficou É Ficou ruim Mas não ficou Mas poderia ter ficado Pior e tal E tipo Aí eu vou ter que diminuir E vou ter que começar A renderizar Em 480p Inclusive esse Vai estar em 480p Menos o meio Ele sendo pequeno Por causa que Não importa o tamanho Do vídeo É o computador Que não tá conseguindo Renderizar Em 700 Tá conseguindo em 700 Mas ele fica Com aqueles Cortado lá Sabe Aqueles chiados Do último vídeo Que eu postei Aí no canal Do PVP Pois é E aí eu vou ter que Colocar em 480p Até eu Até eu pegar O outro computador E tal Mas Eu tô Eu tô Arrumando aí Os trem Tentando Ver se eu pego ele O mais rápido possível Entendeu Porque eu não tô Aguentando Tipo Não tô Aguentando Porque não é legal Ficar postando Os vídeos 480p Eu não gosto Sério Eu não gosto Mesmo E principalmente Quando acontece Aquelas coisas Que aconteceu No último vídeo Eu fico muito chateado Porque Entendeu Não gosto Não gosto Só isso Que tem pra falar E era só esse aviso Que eu tinha pra falar Dos horários E minha irmã A Luana Quem acesse meu canal Conhece ela Ela criou um canal Só que ela não postou vídeo ainda Ela tá organizando um horário Pra ela E tal Mas já se inscreve aí Eu vou deixar Aqui na tela E na descrição Eu vou deixar aqui na tela E na descrição Aí você se inscreve lá Porque aí Quando ela começar a postar vídeo Você já vai Você já vai Começar a assistir E tal E vai ser legal Ela Parece que ela vai Pretende postar Um vídeo por semana Às quarta-feira É Parece que vai ser Só que ela tá Com dificuldade Pra renderizar vídeo E tal Porque ela usa o notebook Resumindo Aqui em casa Os PC estão tudo fudidos E é isso mesmo Só isso que eu tinha pra avisar Valeu Falou E Ai Enderber não pode ficar na água Sai Sai Ah Ah Eu sofri dano Tchau Seus delícia Tchau 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 Tchau